E aí, meus amores, tudo bom pra vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, sou nutricionista, sou pós-graduada em emagrecimento e estética, sou chefe culinário viva e crudívora há 8 anos. E hoje é mais um videozinho, né, de mais uma resenha, de mais um produto que eu utilizo no meu dia a dia. E não sai daí que depois da vinheta eu vou mostrar como é que funciona ele passo a passo. E aí, meus amores, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é a resenha do lançamento da Slow Juicer, é o novo espremedor de prensa a frio. Já fiz a resenha do modelo deles antigo, tá? Esse aqui é um modelo novo e eu vou abrir aqui junto com vocês, tá? Vou ensinar nesse vídeo como montar e como utilizar ele, certo? Ele é maravilhoso, gente. Eu vou contar um pouquinho os benefícios, né, desse espremedor. Primeiro que ele é prensado a frio. O que é que isso quer dizer? Os outros juicers, processadores, pra fazer suco, né, tirar o consumo dos alimentos, eles aquecem muito. E esse aquecimento, gente, já cria compostos tóxicos e esse espremedor, ele não aquece, ou seja, ele não desativa as enzimas e não cria compostos tóxicos. Além disso, o suco feito aqui, ele dura até 24 horas sem oxidar, justamente por essa vantagem, né, de que ele não desativa as enzimas, mantendo ali os nutrientes por mais tempo. Então, bora começar aqui, eu vou abrir ele junto com você, gente, ó. Ele vem super embalado e todas as peças, mostra pra você, né? Todas as pecinhas bem encaixadas aqui, ó, é um manual de uso. Tchau, tchau. Então, pro vídeo não ficar tão longo, já tirei tudo da caixa, tá? E tirei os plásticos, e agora eu vou mostrar cada uma das peças pra vocês, certo? Eu tô aqui com um manual de uso pra não errar nada, tá? Eu vou me basear aqui pelo manual, certo? Então, gente, esse aqui é o corpo do espremedor, tá? Ele tem, ó, umas ventosazinhas aqui embaixo que se aderem à superfície, tá? Pra não ficar dançando na hora que você estiver utilizando, certo? E olha como ele é super bonito, gente, pretinho, combina com tudo. E, inclusive, aqui com a cozinha, né, que as coisas aqui são cinza e preto, então vai combinar super bem aqui na minha cozinha. Ó, gente, aqui tá o botão de liga e desliga, certo? E aqui o botão de pulsar. E aqui tá o símbolozinho da Svodil, que vai ser muito lindo esse símbolo. Veio esses dois recipientezinhos. Esse aqui é pro bagaço, pra você colher o bagaço, tá? Inclusive, tem várias receitas aqui com bagaço de suco, certo? E o jarro de suco pra você colocar aqui e coletar o suco, certo? Ele encaixa direitinho, ó. Tem um encaixinho aqui, ó, pra você colocar. Esse aqui é o empurrador, tá, gente? Que serve pra você empurrar o alimento na hora que estiver fazendo. Esse aqui é a tremonha, que serve pra armazenar os ingredientes. E esse aqui é o corpo de processamento, certo? Vou apresentar cada um deles pra vocês. Ele encaixa aqui, ó. Tem essa partezinha aqui pra você encaixar, certo? Depois eu vou mostrar de pertinho. Ó, como ele encaixou. Aí aqui tem a cobertura, que é essa partezinha preta. O anel de silicone, que tem depois aqui dessa partezinha. E o coador fino, certo? Aí eu vou abrir pra vocês aí. Ó, como é super fácil de tirar. Ó, gente, tem um botãozinho aqui, bem aqui, ó. Que quando você for tirar, você vai apertar, certo? Ele sai super fácil. E agora eu vou abrir aqui pra vocês verem as partes do corpo de processamento. Esse aqui é a cobertura. Esse aqui é a cobertura. Aqui é o quadro fino. Aqui é a broca, certo? E aqui é o corpo das peças. E aí pra colocar, ó, super fácil, ó. Vocês estão vendo direitinho, né? Colocou. Colocou, ó. Essa partezinha aqui, ó. Você colocou pra baixo. Certo? Colocou a cobertura. Tem um encaixadorzinho, tá vendo, ó. Aqui, essa partezinha em relevo. Que você encaixa na partezinha que fica aqui, certo? E tá super bem encaixado, tá vendo? E agora, eu vou colocar aqui. Se vocês forem colocar, vocês coloquem aqui. De maneira que essa partezinha aberta fique pra baixo, certo? Só ele aqui, colocação, mas já vai dar uma curtinha eu colocar. Pronto. Tem essa última partezinha aqui que você encaixa, ó. Aqui, ó. Encaixou. Só o corpo aqui. E aqui coloca o alimento, certo? E aqui fica o dispenser pra as sobras, né? E não joguem fora as sobras. No canal tem várias receitas, tá? Com bagaço. E, gente, ele é super simples de usar, certo? Super simples de lavar. Esse meu aqui é de 220, tá? Mas eles também vendem 110, que aqui no Ceará é 220, certo? E esse modelo, um lindo, maravilhoso aqui, ó. O cabo dele. O cabo dele é de três pinos, tá bom? Então, se você não tiver tomada, compre um adaptadorzinho, que são três pinos. Gente, informações importantes. Antes de vocês colocarem qualquer alimento aqui, tá? Vocês tirem as partes duras, descasquem, porque pode quebrar, certo? Ele é muito resistente, ele é muito bom. Mas pra facilitar, né? E evitar ocorrer qualquer aparelho, você faça isso, tá? E tem frutas que não servem pra ser passadas aqui. Como é no caso da goiaba e da cana de açúcar, gente. Não vamos colocar a cana de açúcar aqui, não. Porque esse aparelho não moe cana, certo? E nem a goiaba, ela é muito dura. Mas, melancia, maçã, cenoura, beterraba, chuchu, você pode estar processando, certo? Inclusive, dá até pra você fazer pasta de castanha, pasta de amêndoa, que já tem receitinha com outro juicer, com o D, fazendo com outro juicer, certo? E é isso. Música Nos próximos vídeos, eu vou ensinar a fazer receitas maravilhosas. Então, me acompanhe aqui. Se inscreva no canal, curte e comenta aqui embaixo o que é que você achou do aparelho, certo? E, se você quiser comprar ele, tem desidratador também dessa marca. Eu já fiz resenha do meu desidratador que eu uso, que é o Desidratador 10. Então, vou deixar meu cuponzinho aqui de desconto pra vocês que quiserem comprar. E vou deixar o link do site deles também, que tem vários outros modelos de desidratadores e de luz. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo! Música